Música Os números assustam, preocupam e continuam tirando a paz de famílias. Segundo o Instituto de Segurança Pública, nos últimos 10 anos, 5.181 pessoas desapareceram no estado do Rio. As informações foram divulgadas na audiência da Comissão das Pessoas Desaparecidas. Só entre os meses de janeiro e abril desse ano, o número chegou a 1.777 vítimas, 38% maior do que no mesmo período do ano passado. A maioria dos casos aconteceu na Zona Oeste da capital e cidades da Baixada Fluminense. O objetivo de mais uma audiência da Comissão Especial, que é presidida pelo deputado Daniel Librelon, foi discutir, encontrar soluções e ajudar na criação de políticas públicas. Representantes de secretarias municipais e órgãos ligados ao tema elogiaram, mas também criticaram iniciativas sobre a prevenção e o combate ao desaparecimento. Na visão do presidente da comissão, é fundamental a integração no trabalho entre os 92 municípios do estado. O relatório final da comissão já começa a ganhar forma, depois dessa quarta audiência. Por não eles se comunicarem, dificulta muito no desenvolvimento do trabalho de políticas públicas e até mesmo desses núcleos. A própria Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos se colocou à disposição em ampliar núcleos dentro dos municípios para diminuir essa estatística e fazer com que venha ampliar mais a prevenção sobre o tema. Os temas estão sendo muito bem elaborados e realmente eu acho que vai sair um resultado muito, muito, mas muito mesmo enriquecedor para a política de desaparecidos.